Música Quem vê o treino, vê o que vai ver no jogo. E quem não já viu o que é Brasília no caminho do Brasília? E onde que o Brasília de cá pode vencer o Brasília de lá? É, nós, eu passei esses três anos lá, né? Praticamente não joguei, tive problema no joelho, praticamente passei o tempo inteiro assistindo o treino, assistindo o jogo, que vai ser a favor nosso, a gente ter paciência com a defesa deles, que é forte, muito contato. Brasília contra Brasília é o Nitri contra um adversário que perdeu por 10 pontos no primeiro turno e venceu por 18 no segundo. Equilíbrio que deve se repetir nesse playoff. Por isso um treino na medida, que pede o atual campeão brasileiro. O técnico Chuí quer marcação forte, mas quer também que o time assimilhe a pegada pesada da equipe da capital. E isso não pede só técnicas, estratégias ou gás, não. A nossa equipe não pode desistir, às vezes tem um lance ou outro, a gente perde a bola, qualquer coisa que aconteça, a gente tem que ter em mente que a partida são 40 minutos e que temos que lutar contra isso e temos que ir emocionalmente preparado. Emocional, físico, tático e extra-quadra. Afinal, é essa pedra o Estevão já cantou outras vezes. Aqui tem uma energia positiva, e claro, com o apoio da torcida, o jogador mais importante é a nossa torcida. Vamos procurar aí uma vitória importante no sábado. Pode até ser que não ganhe jogo, mas não dá para pôr de lado a emoção em se tratando de playoff. De unitria em Brasília. E se der para juntar, jogar bem, jogar bonito, então... Mas isso deixa para o Lucas Cipollini. Estou escravado para os torcedores, para quem está assistindo o jogo, e quem gosta do jogo e quem gosta desse tipo de lance também, para todos. Promessa é diva, hein? Opa! Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí